Fala aí pessoal estamos com mais um vídeo e hoje a gente viu o Ranked Especial que a gente vai jogar que um brother aí pediu e ele, why not, right? Vamos jogar de Noctis, já tinha um vídeo de Noctis quando ele saiu e vou fazer outro agora, então vamos lá, provavelmente esse vídeo não vai sair essa semana que eu estou gravando, mas pode ser que saia se acontecer algum problema, então se for sexta-feira que você está vendo esse vídeo, dia 14, que é pra mim daqui dois dias, sexta-feira, dia 16, tem o Tekken Arena SP, que não vai ter transmissão, mas se sabe que tem torneio, eu vou estar lá, então vai ter vlog semana que vem, se já for essa semana, vai ter o vlog dessa semana, e aí se já saiu, assiste lá, se não assistiu, vai sair, fica ligado, vai aparecer alguém, lembrando que Ranked aqui no canal a gente faz FT2 pra ser dinâmico e rápido, 3 FT2, e é o Ranked Especial, quer dizer que a gente não está tentando pegar nenhum Ranked específico, e está Game Bull, deve estar 0 pontos aí, sei lá, porque ele subiu com o resto do Char, mas é isso aí, já falei demais, deixa o like nesse vídeo, e se inscreva no canal se você quiser mais Tekken, deixa o like se você gostar do vídeo, né? E aí conseguimos, é o Bilba, nossa faz tempo que eu não acho o Bilba, hein? E segue o canal do Roxinho aqui no canto, pra você ter lives diárias, segunda, quarta Tekken, e quinta MK ou Street, dependendo da semana, e sexta-feira estamos jogando Crash 3, e quando terminar, está tendo votação no meu Twitter, mas se, provavelmente já vai ter acabado a votação, quando vocês verem nesse vídeo, e aí, o jogo que está ganhando por enquanto é Devil May Cry 5, En кино no canal tem quem oferece às birra Vilba transformado, assim, ou esquerda vai estar a� Sven, vem! E aí, tudo certo! Aplan de um cada, na hora, não tentei ela, liking você dos campos e catorios em cada teen, Tem enviado e vaga, diga uma meta, tentei ela. Aremos uma meta é negociada, e prevista a desmanalidade melhor, você precisa engenhar, deелиبيMe, mas senão você tente deivalce, então posso usar esse campeão de편 birra sel저 ver com ele né? ... tu acho azar uma vez, metas um quadradica, pode ser at....... Deu uma aquecida antes, né? Pra lembrar os K.O. Nossa, who the fuck does that? Que ele é plus 1, mano. Que ele é plus 1, mano. Que ele é plus 1, cara? Que ele é plus 1, cara. Final round, fight! Like a combo Olé KURAI Uuuuuh Tomei muita farofa, né? Eu não sei se vai dar rematch O que geralmente ele não me dá rematch Eu não sei porque ele procura qualquer rank Se ele não dá rematch Opa, apareciou Diego Hammett Um Dragon Ball Errei o... mano aqui eu vacilei no combo ali do... do... coisa... DF2 como DF2. Esqueci na hora. Perdei DF2 de novo. É... se eu não me engano é... 4-2... 2-2-2... Aí, dá pra fazer 2-2-2-2-2... Eu não vi Alco Share, então não tô tentando fazer a melhor coisa do mundo. O uso de Rage a mais. Tipo... 90% das pessoas que eu acho tem uso de Rage. Você tem uso de Rage no top 3 também? Comenta aí. O uso de Rage. O uso de Rage. E 3 barras. Quebra ai. Ora. Ora. Já quebrou todo o chão. Ô, louco. Ô, louco. Por isso que eu tô dando um golpe de um mais dois, hein. Nossa. Ô, dá. Ô, louco. Ow. Não. Su. Ora. Não. Ô, comba errado. Que chamare. Uff. Oh lá, eu baixei. Oh lá! Curai! Não. Oh lá! Pegar um grandão. Oh lá! Oh lá! Oh , o suppl Oh , o , o Ronda 2, luta! Não, isso não é tão negativo assim. Não, pode. É isso que eu quero fazer. Tá errado, mas... Curai! De novo? O louco! E aí, e aí... Curai! Ora! Olé! Curai! Ora! Aí, você pede o Punish. Senta aqui no banco. O pinguinzinho. Próximo. O cara já até saiu, já. Achando rápido o que é isso. Social Santos. Tecnicamente, achamos três pessoas, né? Mas... Se esse cara... Bom, independente. Se não for 2x1 a CFT, a gente vai ter que achar outra. Se for 2x1, a gente... Use o Rage também. Se for... Se for 2x1, a gente termina o vídeo. E aí, já vai ter sido 6 lutas. 100 wins com um... Nocte's. Uh! E... Pra fechar um Lay. Bom, vai... O Rar vai cantar, mano. Vai deixar... Vai dar PLD e vai tomar o Rar no chão. Um F2. Pega no chão também. Dá um Back 2. Não vai mudar muito o que eu tô fazendo. Gostei da roupa dele, vai do boi. Yuxa Chineso. Oh, look. 3 bars, Lay. Achei que ia dar outro All Splash no DF1, mas não deu. Mas deu certo ainda. Ó, que grab legal, mano. Ora! 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 Vai ficar no chão? Ora! É raiar contra o Rar, mano. É raiar contra o Rar, mano. Ei, ei. Curae! E ora! Eee! 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 Será? L-l-l-l-noctis biaco? Se ele for rematch vai ser Promo E foi É Promo? Cadê? Brilhando o Gamble? Não vai ser não? Não vai ser Promo, mano, achei que ia Vai ficar num aqui, ó Tanto faz, a gente vai ter... Se eu ganhar de novo vai ser mais volto, né? É, ficou mais fácil dar side step nisso Ronda 2 Tome! Aham! 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 Ronda 2, lutem! Curae e o orar. Ai, saiu o golpe errado. Ei, ei, ei. Ah, não vai dar nada pra mim. Se eu desse a espalhada lá que ele achou que eu ia fazer, ele ia tomar. Ah, obrigado. Ah, não vai dar nada pra mim. Ah, não vai dar nada pra mim. Ei, 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 ei. Ora. Morra. Não, não vai morrer. Vamos lá. O uso de Rage vai subir, hein. Uh, D-Block. Era pra ter dado RB, não saiu. Acho que é porque saiu DF, né. Ei, ei. Ok. Droga. Ok. 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 Me dar a H. Ô, louco. Não foi pano. Não foi pano. Não foi pano. Já baixei. Caraca, mano. Eita. O, dos set ups. Aprendam. Aprendam esse setup. Ai, foi 2 a 1. Foi 1 a 1. Vai ser 2 a 1, FT. Nossa, brisei demais Mano, claro que o cara pode acabar não dando rematch Não foi o caso Mano, tá sendo bem rápido Talvez eu faça mais uma Ele não tem bagulho na parede não Ah, se ferrar Não Ah, Kodak Nice sidewalk Ei, ei Kurae Nossa, que whiff Nossa Que legal Chinês Agora vou pescar Bom, vou tentar ir mais uma Se demorar a gente termina o vídeo Não há necessidade Mas seria legal pegar a promotion no vídeo Ó, acho bem rápido E é o Jeff C40 Provavelmente não vai rolar a promoção Porque vem um cara de Huggernaut Mas se tivesse ganha aquela lá Provavelmente viria Ó, minha cidade subiu Abaixei umas string ali Porque É... Ia faltar pouquinho, né Agora faltou bastante Claro que aqui no ranking especial Eu podia ter tido mais um Porque é só pra zoeira mesmo Aqui o vídeo Mas eu gosto de manter as regras Tem que ser certo O uso de raid a mais Todo mundo tinha uso de raid Que é o que eu vi Não lembro se eu vi o votinho Que nada 3 bars Warring Oh, look Que nada Que nada COULD I? COULD I? Oh, não Eu morro Oh, eu não morro COULD I? O cara que é With a full screen Contra o Noxus Oh, droga a sola mais legal cura ai não puni tomou trou que eu não queria fazer era beck 12 saiu beck umas dois fui falando full screen nem precisou tomo cura ai nots broken character nice e ora ao o the panic Essas coisas estão em todo lugar Ainda mais de noite, né? Quem jogou? Ah, o cara saiu Bom, enfim, o cara saiu, beleza Então, muito obrigado por assistir esse vídeo Se você gostou, se divertiu, aí Noctis, Luz, Skylam Então, até o próximo vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Aí, será que... Não sei se isso ajuda Mas tem vídeo de segunda a sexta Então é só você vir aqui Que vai ter vídeo de segunda a sexta Se você não viu algum vídeo, vem no final de semana Assiste todos, assiste os outros vídeos aí Se você não viu, se você chegou agora Vários ranked aí, ranked convidado E o caramba Vários chars aí com rank especial Acho que eu falei uma playlist de rank especial Só pra vocês verem chars diferentes aí Se vocês quiserem ver mais chars diferentes Então, porque tem um monte, né? Mas tá tudo na playlist Tekken 7 E lá tem todas as lutas Todos os vídeos de Tekken 7 Mas, enfim Valeu E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo